Os Centros de Artes e Esportes Unificados, CELS, integram no mesmo espaço ações culturais, práticas esportivas e de lazer. Também oferece qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital. Tudo para promover a cidadania em locais de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras. E a gestão desses centros é compartilhada entre governo e sociedade. O grande objetivo é de promover essa melhora na qualidade de vida das comunidades do entorno desses espaços. Inaugurado na cidade de Ceilândia, este é o terceiro centro do Distrito Federal. Uma área de 3 mil metros quadrados, com biblioteca, cine e teatro com 60 lugares, salas multiuso, quadra poliesportiva coberta, telecentros, além de pista de skate. Essa moradora da cidade, com netos em idade escolar, enxerga uma saída para tirar as crianças da rua. Tem onde eles brincar, tem um lazer para eles, tem diversão para eles. E bom se fizesse mais coisa aqui para tirar eles da rua, mais ainda. Da parceria entre União e Municípios, 161 centros como este já foram inaugurados nas cinco regiões do país. E outros, 332, estão com obras em andamento. Temos parceria com universidades federais e nós já podemos, estamos comprovando quantitativamente, impactos reais na redução, tanto na violência, quanto melhoria na saúde. Tudo promovido exatamente, somente pela presença desses espaços. Kaleb, que tem 11 anos e é estudante do sexto ano, já sabe o que vai fazer quando sair da escola. Informática, artes e futebol. Música 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 Música